Olá a todas e todos que acompanham as redes sociais da Tribuna de Minas. Deixam alguns dos destaques do site nesta segunda-feira, dia 18 de janeiro, e também da edição impressa nesta terça, dia 19. A Prefeitura de Juiz de Fora divulgou nesta segunda-feira em coletiva de imprensa o Plano Municipal de Vacinação contra a Covid-19 e também informou os detalhes de como pretende operacionalizar a imunização da população de Juiz de Fora após receber as primeiras doses da Coronavac. Professores de Juiz de Fora conversaram com a Tribuna a respeito do primeiro dia de provas do Enem, que aconteceu no último domingo. Embora não tenham sido surpreendidos pelos temas abordados no exame, os professores debateram a abstenção recorde de 51% dos candidatos em todo o país. Na manhã desta segunda, lojistas foram às ruas de Juiz de Fora para pedir a saída do município do programa Minas Consciente. Os empresários solicitaram a reabertura do comércio e ainda falaram em eventual desobediência civil caso os estabelecimentos não sejam autorizados a reabrir as portas. No esporte, a tribuna traz uma entrevista com o técnico do JF Vôlei, Marcos Henrique. O profissional, junto ao elenco do time formatado, estreia na Superliga B de Vôlei no próximo sábado contra o Vila Nova de Goiânia. E na cultura, conheça o Washington da Selva e sua série Social Jungle, que aborda imagens trocadas com a mãe pelo celular. Washington da Selva já recebeu dois prêmios pela produção e ainda é finalista de um concurso nacional. Para outras informações e mais destaques, basta acessar o site da Tribuna de Minas ou então comprar a edição impressa. Até mais!